Atende. Não, não posso. Por favor, desliga. Me dá um mozana reescri. Não faz isso, Fernanda. Alô? Fernanda, por favor, cai. Não, amor. Tem que não andar. Fala pra não fazer isso. Claro que eu sou o mozana reescri. Você quer se encontrar comigo? Não, por favor. Amor, hoje, agora? Tudo bem, eu tô te esperando. O que é? O que foi que vocês estão me olhando com essa cara? Ai, gente, vocês não tem nem um pouco de senso de humor. Que horror. Olha aqui, você tá brincando com coisa muito séria, sabia? Ai, que coisa tão séria é essa, Rosana? Que sério o quê? O que é tão sério assim na vida? Depois eu não farei aquilo que você queria ter dito? Vem, meu amor, vem me encontrar, que eu tô morta de saudade. Por que você não vai lá, correndo pros braços dele? Vai, 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 vai. Não, desculpa, a gente, ela bebeu. Não, não, eu já tava de saída mesmo, cara. Já sabe quem fez um banco de chá. A gente faz chá. Não, não, agora. Ai, não pode brincar. Ai, não pode brincar. E aí, Fernanda? Tá realizada na pele de Rosana Reis? Responde pra mim. Você tá realizada como Rosana Reis? Fernanda, o que é isso? Minha filha. Manda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, cumpade, apagou o otário errado, né? Não fui eu, não tive nada a ver com aquilo. Eu tentei matar o Cristiano, fazer justiça. E tua justiça é tão caolha que tu mirou no alvo e acertou no outro, né? Não fui eu. Já disse que não fui eu. Eu encostei o Cristiano num canto, aí ele começou a falar, 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 e eu fiquei ouvindo, e depois o segurança dele me pegou por trás e me rendeu. O senhor não vai levar a mão, não, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor é otário pra cacete, hein? O senhor escorregou no lero daquele macaco? Aquele cara ali é bom de lero, bom de chinfra. O senhor tinha que chegar e pê, dar logo um teco nele. Ele jurou que não tinha sido ele? Eu fiquei sem saber o que dizer. O que o senhor queria? O senhor queria que ele chegasse e rasgasse o verbo, falasse aí, meu titio, fui eu mesmo que apaguei teu filho aí. Mete esse trabucu aqui no meu peito e dispara. Qual é, seu gavairo? Se eu tivesse certeza, certeza que tinha sido ele, eu tinha tirado na hora que eu peguei ele de jeito. Peraí, meu compadre, com certeza que o senhor quer? O senhor quer um replay dele rasgando a barriga do teu filho? Replay não vai dar, mas não vai dar mesmo. É, mas eu não quero cometer uma injustiça. Tá bom. Amanhã a gente vê isso. Agora eu tô cansado, tô afim de repousar meu esqueleto, o senhor não leva a mal não, mas amanhã a gente queima a mufa aqui pensando no jeito, né? Good night. Sabe, meu. Boa noite. Tremendo otário, esse velho. Bom dia. Bom dia. Você quer me chamar Simone, por favor? Preciso falar com ela? Cristiane, eu sinto muito, mas ela me pediu. Ela não quer te ver. Olha, se faz o favor, senão eu mesmo vou lá dentro. Não, por favor, espera um instantinho. Senta aí. Eu mesmo falo com ela. Senta aí, vai lá. Olá. 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 Tchau, tchau.